Olá, bom dia, na doce paz do Senhor Jesus, mas um café com Deus pra você, Salmos 25 A Ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, confundidos serão os que transgridem sem causa Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor, ensina-me as Tuas veredas Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação Por Ti estou esperando todo o dia O Salmos maravilhoso, como nós bem sabemos, a maioria dos salmos foi composta por Davi Este é um deles, Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os pecados E ele começa esta oração, este cântico, dizendo ao Senhor A Ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em Ti confio A confiança em Deus é algo muito importante na vida do cristão Como está sua confiança em Deus? Quem confia em Deus, ainda que venham as ondas encapeladas Ainda que os ventos se levantem Quem confia em Deus é como o monte de Sião É como o monte Sião Que não se abala, mas permanece para sempre Quem confia no Senhor sabe que Deus cuida dos detalhes de sua vida Quem confia no Senhor não é confundido Muitas vezes, na hora da borrasca, na hora do aperto, na hora da incerteza Parece que os nossos pensamentos, a nossa cognição Ela quer confundir Pensamentos intrusos, pensamentos disfuncionais Vem para a nossa mente Será? Pode acontecer? Deus está te vendo Deus está te ouvindo Deixe para lá Não vai acontecer Tudo já está perdido Mas, Davi disse, Senhor Os certos pensamentos automáticos, intrusos Que vinham à mente de Davi O deixavam, o queriam, o deixar Confundido Ele começa a dizer, Senhor A Ti Eu levanto a minha alma Senhor As minhas emoções que estão alojadas Em minha alma Eu olho as punho diante de Ti E ele dizia A minha alma, Deus Eu levanto para Ti Deus meu, em Ti confio Se eu confio em Ti Disse Davi Não me deixes confundir Não me deixes confundido Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim E ele disse Na verdade Serão confundidos Os que Não serão confundidos Os que Esperam em Ti É lindo isto Eu tenho certeza Que como eu e você Há momentos que queremos nos confundir Que vem os pensamentos intrusos E ficamos sem saber Que decisão tomar Se ir adiante Se confiar em Deus Se jogar tudo E ir embora Mas Davi diz Ele em seguida Refuta Os pensamentos Ele diz Na verdade Não serão confundidos Os que esperam em Ti Ele estava dizendo Eu espero em Ti Lá no Salmos 40 Ele diz Esperei Com paciência No Senhor Ele se inclinou para mim E ouvi o meu clamor Ele diz Parece que uma confusão Está vindo sobre mim Mas os que esperam em Ti Não serão confundidos Confundidos serão Os que transgridem Sem causa E ele diz Faze-me Senhor Faze-me Senhor Saber os Teus caminhos E ensina-me As Tuas veredas O homem de Deus O homem de Deus Começa A dizer Que não queria ser confundido Quando nós Vemos Jeremias Jeremias Foi outro homem de Deus Mas antes De Jeremias É o salmista Davi Davi diz Lá no Salmos 71 Lá no Salmos 71 Em Ti Senhor Confio Nunca Seja Eu Confundido Veja que ele já Começa o Salmo Com ataques De pensamentos Como as vezes Dormimos Com os nossos Pensamentos Acelerados Com as cognições Distorcidas Pensamentos Intrusos Mas a voz Do grande É maior A Bíblia diz Que o Senhor Levantou A sua voz E a terra Se derreteu Estás confundido Estás Em confusão Mental Não sabes Que rumo A tomar Davi diz Senhor Ensina-me Os Teus caminhos E mostra-me As Tuas veredas Salmos 23 Davi disse O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos Verdejante Ele guia A minha alma Nas veredas Da justiça E ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Eu não serei Confundido Não Até no vale Da sombra Da morte Eu não serei Confundido Porque Ele Está Comigo Se é Para receber A vara Davi recebeu A vara De Deus Mas ele disse A tua vara Que é o que Me dá chicote A tua vara E o teu cajado Que é o que me levanta Quando eu caio Estou lá no barranco A tua vara A tua vara E o teu cajado Me consolam E tem mais Eu não serei Confundido Porque o meu Deus Preparará Mesa Perante Me Na presença Dos meus inimigos Ele vai ungir A minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda E ele termina O salmo 23 Dizendo Certamente Sem nenhuma dúvida Eu sei Que a bondade E a misericórdia De Deus Não me deixarão Confundido Porque a bondade E a misericórdia De Deus Me perseguirão Todos Os dias Da minha vida Foi assim Quando a vi E não será diferente Com você Você vai adiante Você segue adiante Dizendo Vem coisas Para me confundir E quando você Se sentir confundido Como Jeremias Lá no livro De lamentações Ele dá um grito Existencial E diz Na verdade A minha alma Certamente Se lembra Das coisas Que passei E ela se abate Dentro de mim E ele disse Disso Me recordarei No meu coração E outra versão Diz Eu quero Trazer a memória Não os pensamentos Confusos Não os pensamentos Intrusos Mas Eu quero Trazer A memória O que me traz A esperança Davi Teve razão Em dizer Deus Eu confio em ti Não me deixes Confundido Ei A confusão Na tua mente Tu estás Com dúvida Tens medo Para prosseguir Não sabes Como será O teu futuro Olha Traga A memória O que lhe traz Esperança E saiba Que as misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque As suas misericórdias Elas Não tem fim Deixa a confusão Para um lado Deixa os pensamentos Intrusos Para o outro Levanta tua alma Diante de Deus E diz Senhor Eu te amo Eu espero em ti E eu Não serei Confundido Tenha um bom dia Na companhia De Jesus Que nos entende E nos tira Da confusão Mental